A equipe da Caesb diz que eles estavam fazendo um, tirando a pressão da água, lá da tubulação. Agora, tirar a pressão da água, pra não subir nas caixas da gente, que não tem uma gota de água em lugar nenhum. Que é minha mãe, ela tem 91 anos, tem o meu vizinho que tem uma criança, um recém-nascido de 10 dias, e não tem uma gota d'água. Esse calor tá difícil.